Fica, vinha, como são... 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 Alô... Fica, vinha, como são... Fica, vinha, como são... Fica, vinha... Fica, vinha, como são... Fica, vinha... Fica, vinha, como são... Fica, vinha, vinha... Fica... Fica, vinha... Fica, vinha, vinha... Fica, vinha, 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 vinha... Fica, vinha, 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 vinha... Fica, vinha, vinha, vinha... Fica, vinha, vinha, vinha... Cadê a cabeça de pichula? Alô? Ei, cadê a cabeça de pichula, hein? Está bem do ra... da sua mãe, seu crequinho, seu filho de uma égua. Vai tomar no buraco, seu c... Vou nada. Pera, pera. Alô? Alô, não. Cadê o respeito, hein? Rapaz, está pedindo respeito pra quê? Atenda sim, pois não, doutor, que deseja. E é, né? É, cadê a cabeça de pichula, hein? Pode ser o b... do c... da sua mãe. Ih, é o respeito. O respeito é uma porra. Mãe, puxa de uma perna, viu? E a minha que já morreu? Mãe, tem concesso, viu? E a minha que já morreu? Lascou-se. Que cabeça de pichula, hein? O p... vai ser a p... da tua avó. Eu respeito, viu? Respeito a manada, rapaz, raga de seu saco, procura respeitar uma pessoa que nem eu tenho. Olha, eu não faço essa mulequeira com ninguém. Eu nasci respeitando e sei respeitar. Pai, tu não sabe que eu sou nenhum, viu? Eu tenho medo de homem? Hã? Quem encontrou eu velho queria ter medo de homem. Você não foi cabeça de pichula? É, p... de que pariu, rapapô. Não parece que tu também tem uma cabeça de pichula? Vai cagar, rapaz. Sabe aí? Eu tô ligado no programa do Mulsão. Mais uma pegadinha do canal André Manu, pegadinhas do Brasil. Pichazinha do Mulsão. Eu vi Célia... Ela tem um buchinho, aí chamam ela de emprenhada. Eu sei que a prenha não faz aquele buchinho. O assunto que eu vou puxar com ela é pra dizer que ela, assim, tá querendo ser modelo de calendário de borracharia. Gente, é isso aí. É isso aí. Homem, homem, homem. Alô? Alô, é Dona Risseia? É ela mesmo. Tudo bem com a senhora, Dona Risseia? Tudo jóia. Dona Risseia, eu sou açougueiro e retratista nas horas vagas. E a senhora se inscreveu pra ser a nossa modelo de calendário de borracharia, não é isso? Eu não. Eu me inscrevi nisso aí. Ah, mas a senhora se inscreveu pra tirar essas fotos pra ser a modelo de borracharia, né? Que vai ficar nos postos, nos banheiros, nas portas da borracharia. A senhora é só de biquíni e calça leg, né? É, ave maria, eu tenho pavor de tirar foto, eu pareço uma macaca por ano, Deus é mais. Diga senhora, Dona Risseia. A senhora é modesta. Qual a senhora é? Não foi eu não, né? Agora, Dona Risseia, a gente vai tirar algumas fotos assim, né, senhora? Com o fio dental topless, agora a senhora vai pagar pelas fotos que os borracheiros gostaram, entendeu? Não, Deus é mais. Mesmo é a coisa de uma macaca apanhando, Deus é Jesus. Agora, Dona Risseia, a gente paga mais pelas fotos que a senhora sai pelada, tá entendendo? Deus é mais e mesmo eu não gosto de tirar foto vestida e imagino pelada. Jesus tem misericórdia. A senhora tá nervosa, né? Eu não, eu tô achando a graça do Paracé, viu, meu filho? Mas, Dona Risseia, a senhora acredita que quando a pessoa, os candidatos botou seu nome, ela se inscreveu com apelido. Tem apelido? Apelido. Como é apelido? O apelido que ela escreveu a senhora aqui é emprenhada. A senhora tem um buchinho, né? Vai tomar banho que você ganha mais. Emprenhada. Emprenhada. A senhora é acabada. Agora, eu tô comendo. Homem, homem, homem. Emprenhada. Falou. E se ela já tá de biquíni pra gente bater as fotos? Vai tomar em seu c... Se respeite. Ela disse que sonhou comigo e me ligou. Você que ligou pra ela. E vai tomar em seu c... Mesmo e acabou. Eu não quero falar com tu, não. É com emprenhada. Ó, vai tomar em seu c... Peraí, fala aqui com o marido dela que é melhor. Voltado. Alô. Opa, amigo, não era com você, não. Aquilo é com o Rio Sérgio. Peraí, você ainda tá enchendo saca ainda com isso, é, rapaz? Falando em saca, ela é emprenhada porque tem um buchinho, né? Você não é besta, não, seu filhado da c... Eu, 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 eu tô, eu tô aqui falando do seu nome aqui. Seu, seu, seu número aqui, seu sacana. Em vez de caçar meus números, caça um remédio pra sua morroida. Sérgio, você não é besta, não, seu filhado da c... O céu vai chegar... A hora do mução. Brigadinha do mução. Mais uma pega que não para na maior audiência do Brasil. Obrigado a você escutando a gente em todos os lugares, né? Exatamente. É o seguinte, eu vou ligar pra Diele. Ligue lá. Ela é conhecida como tombada. É o seguinte, ela é tombada. Porque ela anda e parece estar tombando. Exatamente. Será, hein? Será, hein? Eu vou ligar e dizer o que ela pediu pra eu ligar. Assim, dizendo que ia me dar uma chance. Olha, assim, você vai me dar uma chance, né? Tombando assim, se não for embriagada, ela abriu o Tite. Homem, homem, homem. Alô. Oi, Padre, tudo bom? Tudo bom. Eu tô retornando, porque tu pediu pra eu ligar, não foi? Não, eu não pedi, não, pra ninguém ligar, não. É, porque tu ligou pra casa, quando eu não tava, deixou o vacante. Quando eu chegar, se eu retornar, tu queria me dar uma chance, não era? Não, não. Você mora onde? Aqui mesmo. Eu nem acreditei, viu, Diele? Tu queria me dar essa chance mesmo. Não, não, foi comigo não, viu? Ele foi, mas não foi não, viu? Mas foi, você ligou pra casa, deixou o seu número. Não, 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 não. Você tem que eu falar aí, que eu lhe explico melhor. Não. Você é de onde? É Jair, isso daqui mesmo. Mas, olha, quem é esse Jair, isso? Diga. É de ela, não já disse, que é só uma chance que você me dá. Chance de quê? Chance de passar aí na rua da sua casa e lhe chamar de tombada, porque tu não é conhecida como tombada, né? Procure o que fazer, que é melhor. Me dá uma chance, tombada. Eita, tombada, tombada. Tombada, ela anda tombada assim. Já me senti, já me ligada. Parece como é, quando vai trabalhar assim. Quem pediu a chance foi você ou foi a sua mulher, novinha? Foi a tombada. Essa tombada não tem estabilidade norte-americana e nem alta descorte. Maciais! Só por conta disso eu não vou mudar mais. Homem. 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 Alô? Eu queria falar com ela. Quem é? Opa, é porque eu queria falar com ela. Chama ela por favor. Ela deu uma saizinha. Ela saiu, foi ali na casa da vizinha. Quando ela vai andando, ela ainda fica tombando pra um lado. Homem vai ser curto na baixa da égua, infeliz Não, eu não me escuro nada não, você me respeite, viu? Não, você veio com mal, dizendo nomes feios Mas tombada não é nome feio não, eu queria só falar com ela Não tem problema não, você vai já falar com ela Meu irmão é sargento da polícia e tá aqui do meu lado pra falar com você Não, eu falo com sargento, eu só falo com tombada É uma mentira, é bem legal, não ligou É uma mentira, Camila Por que, mamãe, é uma mentira? É uma mentira, não tem É uma mentira, não tem novo não Liga, 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 liga Tá escrito no Cegaderaldo Tá mesmo, Marisanda, tira esse óculos feio, ainda fica Aqui, por dentro do estudo Alô Olha a voz, tá, acho que já tá tombando pro lado também, igual a tombada Pode ser vergonha, aqui tem um bingo aqui em casa Bingo? E eu sei de onde, e eu sei de onde você tá falando Eu vou mandar um sargento que tem aqui E aí na sua casa acaba sem vergonha Tenha vergonha, seu filho de uma égua Você ligar pra cá, escurabando, dizendo as coisas aqui, cachorro Olha, não liga pra mim, não, senão diga tombada Que o senhor tá dando mole pra mim Eu nunca liguei pra você, cava sem vergonha Agora aqui tem um nome, agora você espera Que o sargento da polícia vai aí na sua casa, que é meu irmão Vai saber quem você é, cachorro sem vergonha Filho de uma... Pode gravar Pode gravar, grava, 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 grava Grava aí o que eu tô dizendo Grava, filho de uma égua Que eu nunca liguei pra você, filho de uma égua Grave, grave, filho de uma égua Você seja homem, apareça, mostra sua cara Diz quem você é, cachorro Eu sou homem que tombou seu coração Cachorro sem vergonha, seja homem, seja macho, viado, safado, sem vergonha Você liga pra casa dos outros, cura a banda, filho de uma égua Agora eu vou descobrir quem você é, filho de uma égua Ainda bem que eu já sei que vocês são tombadas Ah, babassada, babassada, cuidado, viu? Cuidado vocês pra não cair de lado Cachorro sem vergonha Cachorro sem vergonha É isso, sua estombada Sua estombada Essa bebida é toda É toda O senhor sabe como O senhor sabe como O senhor sabe como O senhor tem agora pra Estelina O senhor tem que ela é muito briguinha, tá? Arruma briga, confusão Aí chamam ela cabronco, sabe? Cabronco da festa Eu vou dizer que o circo tá chegando na cidade E a gente vai convidar ela pra dar o ingresso E ela fazer alguns números Por exemplo, ficar lá em cima do picadeiro Mergulhar e cair dentro de uma garrafa Entrar dentro da jala do leão só pra fumar um cigarro Entendeu? Ali por dentro Sabe como É, o leão aposentado, gosta de jogar domino Baralha, aquele leão de circo Que junta muita moça, hein? Já dá do foquinho Ai, Maria Por favor, vamos ver se ela é pai de circo Homem, homem, homem Estelina, cabronco Homem, homem, homem Homem Alô Oi, quem tá falando? É a Estelina, é? É Doutor Estelina, a gente é aqui do circo do palhaço Chiola E a gente tá se instalando aqui na cidade E quer lhe convidar pra participar do número dentro da jala do leão Deus me livre de eu entrar Oi? Na jala com o leão? Sim Entra o não Então vamos ver o outro número que a senhora possa fazer A senhora podia ir lá pra cima na corda-bomba Lá em cima do mastro A senhora tem medo de altura? Demais Casa que tem escada pra mim Ah, então dizia que é de escada demais Vamos pra outra A senhora podia participar do número do nosso atirador de faca O senhor Goderaldo E a senhora fica numa tábua girando E ele vai arremessando faca Eu não fico não Eu faço a cair na hora Então eu vou botar a senhora, dona Estelina Pra participar do número de mágica Que a senhora vai ficar dentro de uma caixa E o mágico vai serrar a senhora em três partes A senhora dentro de suas mágicas Não bote não que eu não entre Mas dona Estelina Passaram aí na casa da senhora A senhora deu seu nome de gente que queria E agora tá desistindo Eu sou desistida todo o tempo Porque aqui não passou ninguém na minha casa Mas a senhora podia pelo menos ficar deitada no chão do globo da morte Dois imortes passando do lado da senhora, tirando cima Mas eu não fico não, moço Eu não fico não Eu não deito no chão, se eu deitar eu não levanto E a senhora se deitar no chão do picadeiro Com um elefante passar por cima Não, eu não tenho quem faça deitar Mas dona Estelina Se tiver que estar lotado, duas pessoas E o palhaço ia chamar a senhora pelo apelido Pra senhora ir pro palco Não é afelido? Não é cabrunco? Como? Se é afelido, não é cabrunco? Ô do c*** seu Cabrunco? Vixe Pegada de amor, então Será, hein? Quando a pessoa diz assim pra entrar na gelada de um leão É perigoso, carniça? É que tem confidencialidade Quem tem? O indivíduo que vai entrar Ah, eu sou o leão, não, né? Eu não vou ligar de novo, não Não vou nada Leiga, 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 leiga Pegada de nochmal A bicha é brunca Passar da boa Cabrunco Home, home Alô Alô, Cabrunco tá aí, tá? A tua mãe não tá não Eu nem moro aqui também não Mas Cabrunco não tá aí dentro? Mas é no meu não É no seu c*** Tô de apoladinha da filma, sabe? Eu conheci uma empresa de ombro Amarco da Silva Mas é a coladinha da Silva É a coladinha, é diferente Sério, meu carinho, isso aqui Eu vou lhe dar mais novo Opa, opa, monstro Exatamente, doutor Homem Homem É, meu bem, é, diga logo o que você quer Chama ela aí, diga ela que é Pimentel Quem é Pimentel, meu bem? Pimentel, aquele que te embustou atrás de um corcel Oh, mas é engraçado Meu filho, você quer falar alguma coisa, fale Eu não já falei do busco, eu ia fazendo em tu Do seu, seu arrombado, se ela dá Você tem o que fazer não, tem não? Ah, você me respeite Me respeite você, seu filho de uma égua Oi, cabruco, vai Você chama aí, cabruco, vai Vai, pega chifre, lascada, arrombado Mais uma pegadinha do canal André, mandou uma pegadinha do Brasil Eu vou ligar pra vaga, né? É a senhora bufa Ela tem o buraco da eventa muito aberta Da amarela Eu vou dizer que vazou uma música dos Beatles, foi ela Os Beatles? Os Beatles? Os Beatles? Quem é que fazia parte dos Beatles? É o John Lennon, é o Tom Johnny Tom Macaco Pô, macaco, não Alô Opa Oi É Dona Vera que tá falando, né? Sim, é Dona Vera, a gente aqui é da BMW Ariola RCA E a gente tá ligando porque vazou uma música nova dos Beatles E pelo IP do seu computador A gente descobriu que foi a senhora que vazou essa música pra internet Olha o que menino, que história é essa? Rapaz, isso não é piada não, rapaz Pois o FBI investigou e esse pirataria dessa música saiu do computador da senhora Você tá mexendo com uma pessoa errada, que tem nada a ver com negócio de som De música pela internet, pelo zap Nem celular eu tenho E agora mesmo eu já vou descer pra tomar, por exemplo, pra não dar esse número Desse telefônico fixo Porque eu não sei de nada E pra que a senhora vazou essa música, Dona Vera? Não, eu não tenho nada a ver com música coisa nenhuma não, meu irmão Você pode ter, você tá, né? Uma pessoa errada Espera aí que eu vou passar pro meu esposo Que aí você vai explicar pra ele Não, não sei, não Opa Tudo bom que eu tava vendo aí sobre a música com Vera? Que música? A música Good Night dos Beatles Que significa cheira bufa Que ela tá dançando com você? É com a sua mãe Com a sua mãe, hein? Não, era velho você, Dostão A mãe agora é a tua mãe Porque ela é muito p*** Ela botou no p*** no p*** Nígeri, olha Eu sei como Deixa de entender Alô? Oi, João Lênus tá muito chateado Vê o seu cheiro vazado a música dele Olha, olha Meu celular tem gravador de voz E cheira bufa E tem E vou levar pra delegacia E lá nós vamos nos entender lá, tá bom? Tá bom Mas velho, é cheira bufa É a p*** que lhe pariu Eu falo disso Você tá sem cabelo na venda Eu tenho que cheirar bufa Vai tomar nos infernos, vai Tu tá tão anêmico Cheira essa bufa aqui Opa, ô bruto O fuleirão de monstro Que é um legal Rollywood Field, então Por aqui É um cá É um bê É um osso Caboço Vai, 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 vai O céu Lá, 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 lá Atenção para a chamada que vai começar Tô sabendo Lá, 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 lá Tudo de novo O céu está no ar Bota pra moer Chama, chama, chama Chama na grande, papai Chama na grande, bota pra descer Começando o programa altamente Marromeno, já já As melhores pegadinhas do Brasil A maior audiência Obrigado a você pela audiência Escuta aqui pela afiliada Em todo o Brasil Na rádio da sua cidade Ou então pelo meu site Oção.com.br Mas que essa já já Eu vou soquear um par de chinelo Pra você que liga um chuveiro elétrico Sem levar choque E lembre-se Não é porque eu moro perto da praia Que eu tenho a obrigação De tomar banho de mar Assim como quem mora perto do cemitério Não tem a obrigação de morrer A medida é toda Alô Oi, pai, tudo bom? Tudo É Brigitte que tá falando, né? É Brigitte, a gente aqui é do site De relacionamento Pressão alta Que é pro pessoal da terceira idade E a gente tá tendo essa conversa Com você Mas fique tranquila Que isso aqui é incompleto Civil Ninguém vai ter acesso A essa nossa conversa Sobre o seu namorado virtual É o quê? Você não tem um namorado virtual? Namorado? Sim, mas virtual Que a senhora tem aqui no site, né? Eu não conheço Oi, eu não conheço o site Eu nunca peguei no telefone Eu nunca peguei na internet Eu nunca peguei em nada De onde ele é Não, Brigitte É porque esse site nosso De relacionamento Ele é rural É o namorado virtual Que a gente conseguiu Pra senhora Foi um bode Ele é a cara do seu ex Oi, oi Você não faz Eu disse em alguma coisa não, viu? Se a senhora não quiser o bode Por conta da caatinga Tem também um carneiro Tem a vergonha Filha de uma Filha de uma Marico Viado Corno Cadê o respeito, hein? Olha, respeite você Porque não tem medo Você também Que palavra foi Que você disse aí? Ignorão Você desce no telefone E de na hora Você é sua O quê? O caba Sem vergonha E seu namorado virtual? Namorado virtual É a Que pariu Dona Brigitte A senhora não sabe O que é educação, não? Não, eu não sei Que é educação, não Eu não sou educada, não Eu não sou educada, não Eu não sou educada, não Ah, pois, esqueça meu número, tá ouvindo? Você Como é? Esqueça meu número Nunca mais liga pra mim, tá ouvindo? Você E liga pra mim O que é filho do ap... Eu te conheço Nem você me conhece E a caatinga do bode Eu quero agora ver se pegar na confiança Exatamente, doutor Nunca confie em quem diz que não gosta de peixe Que a nota de cem é uma garofa Confie não É verdade, nunca Só confie nos pontos SP É só confie Eu abasteço lá Eu abasteço os veículos aqui da empresa E também os meus nos pontos SP Se meu jumento fosse total flex Abasteci nos pontos SP Pontos SP É qualidade, atendimento Os melhores produtos do mercado Vila a placa SP Combustíveis Pontos SP Pode abastecer Vai lá Abasteça nos pontos SP É confiança Em todo lugar Pega lá Exatamente, doutor O povo bruto Alô Alô, Dona Esmânia Tudo bom? Tudo Dona Esmânia Eu tô ligando pra investigar Por que que a senhora deixou de declarar alguns itens na sua declaração do imposto de renda Assim, a quantidade de roupa, de sapato, quantos carros a senhora tem, quantos quilos de filé compra por dia, tá entendendo? E eu nunca vi, eu não tenho nada não, meu irmão, pra fazer a declaração do imposto de renda Dona Esmânia, muita gente só nega, aí depois, ó, a senhora tá rindo, tá com alguma coisa escondendo, né? Não, eu tô, não sabe por que eu tô rindo? Hum? Por que, meu irmão? Não tenho nada não E as motos, Dona Esmânia? Então a senhora não declarou a frota de moto que tem? Oxe, eu não tenho nenhuma, não tenho a bicicleta velha, nem sei andar, nem quero E o apartamento triplex, que a senhora tem no seu nome? Tenho não, meu irmão, não tenho não Ah, fora estudinha, a senhora não declarou que era buzinha Que história bagota Tu vai declarar essa buzinha, gente, tu tem que soltar gás? Você é um viado safado Buzinha? Vai dar o c... pra outro, viu? Cachorro desmoralizado que nem tu, viado filho de um c... Mas por que ela esqueceu de fazer a declaração? Ah, uma declaração, uma c... no seu c... Ou uma cadeia boa pra você, vagabundo, cê é vergonha Caba desmoralizado, safado Pegar o seu número de um c... pra você ver a declaração Tu vai fazer a declaração de amor pra um soldado? Ah, tomar no c... fia da c... viado safado Caba desmoralizado, cê é vergonha Cachorro E buzinha, hein? E lá ficar, fia da c... Fica lá daí, fia da c... Buzinha? E não liga mais, não Declara que cê tem a buzinha, covada Desmoralizado é teu, irmão A hora do buzão Fica, filha do buzão Chama, chama Vou ligar agora Eita, aí, aqui não tá Menino sortejando Ué, ressaca, monstro, aí Homem, tá só o caldo da pedra Homem, tá só o farelo da bolacha Homem, se livre dessa ressaca Tome ressacol Acabe com ressaca Pior coisa do mundo, a ressaca Dê adeus a ressaca Tenha sempre com você o ressacol Cê toma um antes, um depois E acabe com isso Ressacol não é remédio Cê toma, é um suplemento vitamínico, mineral Capaz de prevenir o mal-estar Após injestão de bebidas alcoólicas Vai beber, toma um ressacol Vai beber, toma outro É um antes e um depois Acorde com toda disposição Ressacol, não deixa a ressaca te pagar É o seguinte, eu vou lhe dar agora pra linda Ela tem aquela boquinha assim, tu fala assim Faz biquinho Faz biquinho assim, tu fala assim É a bota de chupacajú É o lance da mulher Vou ver se ela pega ar Eu vou ver que eu achei a mochila dela na praça É que se a mochila esqueceu, né, deixou na praça Eu achei, eu sou vigilante Exatamente Exatamente O seu primo desse de rocha É não, homem Alô Alô, você é linda? Sou sim Dona linda, eu sou guarda, vigilante aqui da praça E eu tô ligando pra dizer que eu achei uma mochila Que é a mesma, pertence à senhora Rapaz, que que é a mochila? Olha lá, já é preto, que aqui não dá pra ver direito, não Mas, meu amigo Eu poderia me encrontar com você? Me fala de onde é que você tá, que eu vou ser encronto, viu? Encronto? Porque eu não perdi essa Eu nunca possuía uma mochila dessa cor Ó, vamos ver, tia Eu vou abrir aqui Pra cá, né, pra ver se é assim Tá aqui, dona linda Tem aqui, meia carteira de cigarro Com isqueiro Nunca fumei, ó Tem nojo de cigarro, pelo amor de Deus Um sabonete de motel Vala-me, Nossa Senhora Um celular, três chips, filho lindo Pronto, não possui celular É, mas fora isso, tem dois tênis Dois tênis É, e uma chupeta Tem uma chupeta E na chupeta tem escrito Boquinha de chupacaju Você não tem vergonha de uma coisa dessa, não? Esse chupacaju e botou nada nos tênis, não foi? Você não tem vergonha de uma pergunta dessa, não, viu? Boca de chupacaju Ei, tu achou o pepo Ai, que maria Que gente Um sabado não, mulher é um tênis, tá moca Boca de chupacaju Boca de chupacaju Ó, tá chamando, tá chamando Homem, homem, homem Homem Alô? Opa! Não me embarquei não Tu também chupacaju, foi? Chupacaju foi seu Ei, tu tá boquinha de chupacaju, danada Eu fico rago Sua boca de chupacaju Só mais você, seu Tu tá boquinha de chupacaju, danada Seu filho da Eu entendi nada Eu tô ligado no programa do município O fenômeno está no hora Ficadinha, como são Eu vou lutar agora com Quero ver o que pô A gente pega Alô? Alô, tudo bom? Abaixei, abaixei Tudo bom? Dona Emília? Sim Dona Emília, gente aqui da Comissão da Verdade Meu nome é Roberto Pinó Que a gente tá fazendo a pequena pesquisa Sobre as mães que mentem por filho O que é que a senhora acha disso? Homem, eu acho que Ela não tem não que mentir Ah, não? Eu já vi um Isso aqui Não é nem Eu vou falar um negócio pra você Isso é uma amiga minha Que era doido Eu ia pra casar Casou Aí teve uma filha, né? Aí um dia ela foi dar de comer pra menina A menina não quis comer a comida Ela disse Se você não comer essa comida Eu vou botar na sua boca Pra você comer engasgada Ah, não Tá vendo? Isso é pra uma mãe falar isso aí? Isso é pra uma mãe falar E se você não comer Eu vou botar a comida Você engolir e se engasgar E se é pra uma mãe Fazer isso? Falar isso? Ah, mas isso é muito horrível Viu, Emília? Pra deixar Eu nem vou botar Que ninguém vai saber Olha, teve uma mãe No estado do Colorado Que ela disse Pro menino Sabe? Pro filho Mentir de só Se você fizer xixi de novo Fora da privada O seu pintinho vai cair Ui Aí você não pode também falar, não é? É, teve outra também na Namíbia Que ela disse O filho Que se ele não comesse O papacigo Vinha carregar ele Dentro de um saco É? É, quando tu era pequenininha Dona Emília Tu lembra assim Quando tua mãe conversava Com você Se ela chamava Algum apelidozinho Antes de mentir? Eu não lembro disso aí, não Olha, eu não lembro, não É, porque disse Que sua mãe mentiu Dizendo que se você Não comesse Ia ficar a cara do fofão Hum E você ficou Você não tem o que fazer, não? Cachorro sem vergonha Tem vergonha Viado sem vergonha E essas bochechas Sem fofão Ai, procurar o teu lugar Vai, cachorro Bem que disseram que tu era fofão mesmo É, vergonha, cachorro Cê conversa Que tá conversando Quem foi isso aí Que falou isso aí Quem foi? Fale pra mim Quem foi Esse viado Que falou isso aí pra você Quem falou Foi a turma do balão mágico Você vai telefonar pra sua mãe Pra p**** Que pariu Eu continuo na sua E você é o que dela? Se ligar pra quem Agora eu vou dar a parte de você Viu? Ah, tu deixa De mudar a voz E me respeita, viu? Pela respeita É o que é nada Filho da mãe Aça elas quatro Alas filhas da p**** É isso Era um senhor de idade? Tchau, uau, 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 mução Fala Fala, mução O povo diz Que não gosta da segunda Mas segunda boa É a segunda parcela Do décimo terceiro Essa segunda é boa O senhor gosta mesmo Da receita Conhece, babudinho Eu dou tanto valor A receita Que todo dia eu entro Na receita É visto ao Samundiã No Facebook da Pitú Entre lá também Facebook.com Barra Pitú oficial Conhece Faça parte Da nação Pituzora Eu vou ligar pra Luciana Ela tem uns óculos quadrados Muito grande Que abria assim Pra cima Tirar a rola Que abria Aí o povo Chamava ela Basculante Ela pega Será, hein Eu vou dizer Que ela Ela se inscreveu Pra criar Um matuto Em cá Que vinha Homem Homem Alô Opa, tudo bom? Tudo Luciana Poderia dar uma palavrinha Com você? É Sobre o que? Luciana A gente trabalha aqui Na preservação Do meio ambiente Do homem matuto Caipira Dentro do seu ecossistema E a gente tá fazendo A contabilidade De quantos matutos Quantos caipiras Ainda tem Em cada cidade Na sua cidade Ainda tem Pessoas desse jeito? Não tem não Viu mais aqui Na minha região Gente matuto não Não existe mais não Luciana E quando você Se inscreveu No projeto Adote um matuto Você pensou Em criar quantos matutos Em cativeiro? Não, não vou Eu não vou me escrever Nisso Não, mas você já Tá inscrita Como pode eu Me escrever nisso? Você se inscreveu Luciana Aqui pra criar Um matuto Desde pequeno Pra preservar a espécie Minha nossa senhora Eu nunca me escrevi nisso E o pior é que Quando você adotar Sua matuta A gente vai botar Na nota fiscal O seu apelido Que é basculante Você não vale nada Vou botar civil Após de você Que isso Basculante Essa mulher É muito confidencial Mas eu Estou no lugar De novo Civil Homem Você vá Procurar uma lavagem De roupa pra você fazer Eu não levo roupa não Eu ando nu Você não tem o que fazer não? Ficar me ligando Mentindo pra mim Não, eu tô ligando Eu não tô mentindo não Que eu sou um homem E você não tem Procure, viu Por favor Que eu não tenho tempo Pra tá falando Abobrinha no telefone não Ai, eu preciso Saber que nunca Eu ia sair na rua De mandada Com uma pessoa Chamada basculante Vá pro quinto Dos infernos Eu quero que você Vá queimar lá No caldeirão Do inferno Basculante A hora do moção O fenômeno Está no hora Vigazinha A moção É de conforto Exatamente, doutor Quero ver o que porra Como é, rapaz Nossa, vai te pegar Pegar É Alô Alô Queria falar com a Glaê Pois não A Glaê é o seguinte Aqui é do sistema de esgoto É só uma pesquisa Hoje de manhã cedo Faltou água na sua casa? Não Não faltou? Não Isso é muito fraca? Não E agora no momento? Tá forte ou tá fraca? Não, tá entrando agora não Isso não tá? Não Glaê, faça um favor pra mim Dê uma olhadinha aí por favor pra mim Não, dá pra mim ver aqui na caixa Não tá em problema de zoado de jeito nenhum Hum, e a única torneira que vem da rua essa daí, é? É Aqui vai pra caixa? É Mas não tá chegando, né? Não Mas a caixa tá vazia ou tá seca? Tá cheia Hum E dá pra fazer que tipo de atividade assim dentro de casa? Não, dá pra cheia Dá pra tudo Pra tomar banho e tudo Dá, né? Dá Ah, pô, vai tomar um banho, galera Porque tá fedendo, eu tô sentindo daqui Ah, cachorro Não tem o que fazer não, é? Toma um banho que tá podre Sim Tu, Ramon, eu vou mandar tua mãe tomar também Porque ela deve estar podre também, tu? Eu lavo o pescoço, tiro o grude Olha, eu... Aqui tem identificador de telefone, viu? Eu tô sabendo onde é que tá ligando Só não sei quem é, viu? Você... Já mandei gente aí ver, viu? Eu não venho aqui, não Ah, cara lisa Já sei de onde é, viu? Você tá cheio de ceroto Hum, cachorro vai te lascar, safado Você não toma banho, não? Oh Vai tomar banho Não, quem toma é tua mãe O p*** Ela tá cheia de c***, viu, rapaz Filho de r*** Vai tomar banho É de conforça Vou ligar agora Vou dar logo uma dica pra você, viu? Você não é feio Você tá só camuflado de baiacu Menino, que dica massa Massa? É Lame Fortaleza Falando em peixe, baiacu Aí já pensou uma sarguinhazinha Você pega assim, o Lame Abre em três minutinhos Fica pronto A pessoa, no lanche, no almoço, no jato Olha, você bota aí Bota com uma sarguinhazinha Aí você bota assim Com queijinho por cima Ovozinho cozido Um molhozinho Um frangozinho guiçado Lame, vai com tudo O que você tiver em casa Vai com o Lame Sua refeição tá pronta Em apenas três minutinhos Descomplique Vai de Lame Fortaleza O Lame Fortaleza É o seguinte Eu vou ligar pra Joane Liga lá Eu vou ligar lá É o seguinte Ela se vestir com um macacão azul Que tava escrito Em um mecânico Aí o povo chama ela de mecânico Ela pega Será, hein? Eu vou dizer que eu sou de uma empresa Que gerencia os bens Da pessoa Depois que ela morre Aí é Aô, eu chamo a pessoa de ladrão Alô Alô, Dona João Nilde É sim Dona João Nilde A gente aqui é do serviço De gerenciamento de bens Pessoas físicas Jurídicas e falecidas E a gente tá ligando Pra dizer que vai dividir Os seus bens O seu dinheiro Os seus terrenos As suas casas Do jeito que a senhora pediu Não, mas eu nunca liguei Pra ninguém contratando Serviço, não Dona João Nilde Aqui consta Que foi a senhora Que fez a ligação E o sistema Tá acusando também Que a senhora Assim Tá até com Com as parcelas Em aberto, né? Não, pois é Pois tá havendo Um grande equívoco, viu? Mas a senhora Não acredita Nessa evidente, não Ela fez curso de tarô Pelo plano até Que é a distância Não, acredito não Inclusive Ela até listou aqui Os bens Que a senhora Queria dividir Sim, e quais foram Os bens que eu listei Diga aí pra mim Ó, o que ela listou Aqui tem um item Que é Dividir em partes Iguais Entre os filhos E herdeiros O macacão Azul De mecânico Não Mas se tem uma boa A senhora Ajeita cá Com esse macacão Eu não vou lutar de novo Eu Vai 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 Alô Vai Vai ficar Enchendo o saco Dos outros Porque aqui Ninguém tem O telefone Tá ficando Ligando pra lixo Nem Pro ser humano Não Acabe a besta Não deu o que fazer Não Fez que eu Traz no telefone Tira o seu Daí E vai Atrás do mecânico Fiz da Se eu tirar Como é que eu vou Abrar Pai licença Toda Vai Abrar E cara A sua boca Nem levanta Não Idiota E meu Pronto Aí é mais tarde Eu vou passar Por aí Pra falar Com o senhor Tá certo Vem pra aqui Que é melhor Tá certo Tá Viu Olha Tá certo Oi Vou falar mais alto Que o telefone Tá ruim O senhor ainda Tá indo na Palestina Ainda morando na Palestina Tô em casa O senhor Pode vir Eu ia viajar Mas não vou não Pronto Pois então Tá certo Pois então Vou aí Viu o senhor É isso Pra arrumar Pra arrumar Pra arrumar um Trabalho Pra ele Tá certo Pronto Pode dizer Ele Já tá tudo certo Né Vou diga a ele Que eu vou arrumar Viu Olha Ele mandou dizer Um negócio Pro senhor Ele mandou dizer Um negócio Pro senhor Você vem aqui Que hora Mais ou menos Ele mandou dizer Um negócio Pro senhor Certo É É pavão Né Não Isso aí Não Diga ele Que tá aqui Não é de homem Não Homem não Fala isso Não Sabe que eu não gosto E pronto Só é esse o pavão Tá bom Não é só é esse o pavão É a mãe Filho de uma égua Alô 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 Quem tá falando É o senhor É o senhor O senhor Vai falar comigo Rapaz Quem É Amigo dele Quem tá falando É É É Tota Pavãozinha Vai tomar no P*** Seu filho de Rapo Tota Pavãozinha Pavãozinha é o meu P*** O seu P*** Seu filho de Rapo Deixa ele ligar Seu baitola Ei Tota Vai dar o seu P*** Seu fala Da P*** As estrepais Você mandou A P*** Bem grande Seu filho de Rapo Arrombado Que p*** Arrombou Seu filho Olha Essa baitolinha Que tem bina Viu Tu vai saber Que eu vou te pegar Ei por favor Não vem aqui não Viu Tota Eu vou lhe pegar Seu filha da P*** Ei desculpa ai Pavãozinha Pavãozinha Meu P*** Seu P*** Seu filha da P*** Ei tenha calma Tota Pavãozinha Eu vou P*** Noite Seu P*** Seu P*** Rapo Para de ligar Pra mim Desliga Seu telefone Eu quero P*** Desliga Não Desliga Não O que é Que você quer Você não Insista Mais não Viu Pavãozinha E Rapo Pariu Rapo Você vai Dizer Uma coisa É Pavãozinha Você me Respeite Seu Filho de P*** Pavãozinha Pegazinha Pegazinha Du Muzão Não Mas Tô dizendo Assim Você tem Gás Na sua Casa Assim Quanto tempo Dura o Gás Na sua Casa Se perguntar A mim Eu não sei Eu não Fico em casa Se me Perguntar Quanto Gás Pai Não sei Tem Vez Que é Vinte e Cinco Dias Vou Ver Reprisa O que é Sério Pô Então Alô Troca Meu Burjão Que F*** Rapaz Tu troca Alô Alô Saiu Não Saiu Falei com ele Lindo agora Acho que ele Tá meio Assim Eu sorpreendi Por que você não Vem aqui Pessoalmente Você Cadê Ele Não Interessa Não Ah Então Ele Que troca Seu Burjão Rapaz Fique Esperto Bicho Tá vacilando Tô Sabendo Que Aqui Tem Um Binha Qual Que A A A O que é Que troca O burjão Da tua Casa Fique Esperto Louco O que é Que troca Meu Burjão É Olha O Múlio Já Tá Com Ressentos Falando Alô Alô Não Desligue Não Desligue Já Falca Nunca Vai Nem Menino Não Dura Dura Quanto Quantos Dias Dá Um Botijão De Gás Rapaz Tu quer Saber Quantos Dias Dá Um Botijão De Gás É Da tua Mãe E Deixa Ligado Aí Tu sabe Quantos Dias Dá Fique Rapaz Alô Toc Meu Meu Burjão Não Toc Deboche Não Oi Toc Deboche Não É Alô Toc Meu Burjão Deixa Tá Meu Amigo Uma hora Eu te pego Viu Alô Toc Alô Toc Meu Burjão Rapaz Toma Tua Rapaz 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 Começou Esse negócio Lira Deslira Alô Passou Quantos Dios Burjão No Tua mãe Passa Porra Ei Quem Tá Falando Ei Tua mãe Que tu sabe Quanto dia É Seu Beste Ei Peraí Ó Assim Vai Toma Trata Uma Viu Bicho Ei Quanto Tá O Gás Fique Esperto Doido Acaba Já Velho Que Neto Exatamente Eu Já Sou Velho Vem Que Quero Trotar Meu Burjão Fique Esperto Vai Toma Só No Seu Viu Quanto Dura Mesmo Burjão Tocado Porra Pra tu Saber Medina Rache No Tua Mãe Eu Sou Cliente Viu Eu Pico No Porra Ah Ele Também Tá Trocando Seu Burjão Né Te Lascar Viado Ei Tu Tá Rochando A Mangueira Dele Do Gás Né Toma Tua Pura Quanto Dias Passa Mesmo Burjão Tocado Por Alã Tua Tua Mãe Passa Dez Esse Burjão é do Amalarim mesmo É De O Comedo De O Tu Sabe Porra Eu Vê Você Trocar Meu Burjão Seu Porra Porque Das Não Acho Que É Rap É O Tenha Calma Não Mas Eu Queria Saber Uma Mendo Assim Pois É Mas As Elas Estão Interlegadas Então Preciso Dar Uma Resposta Concreta Não Gosto De Dar Nada Pela Metade Não Não Aguenta Aí Um Pouco Daqui Eu Lido Daqui Há Quanto Tempo Senhor É Daqui Uns 20 Minutos Mais Ou Pronto Daqui Um Pedaço Lido Pro Senhor Então Ok Tchau Se Tu Já Tinha Alguma Coisa Em vista Pois Aguenta Um Pouquinho Eu Pedi 20 Minutos Ainda Não Faz 20 Minutos Eu Tô Aperreado Mas É o teu Negócio É o dono Né Peraí Só Um Pouquinho Então Tenho Que Dar Uma Resposta Concreta Para Você Tá Bom Então Quando For Da Minha Parte Eu Tenho O Mão Interesse Resolver Agora Não Depende Só De Minha Agora Amanhã É Outro Dia Tá Bom Aí Me Diga Uma Coisa É É O senhor É Seu Popó Como Eu Digo O senhor É Popó Por que Que você Tá Falando Assim Popó Por que É Popó Não é Popó Eu Quero Saber Que Você É O meu Chará Não Por que Disseram Com a Galinha Desporta Para Botar Pot Café Dizendo Popó Popó Como É Não Tô Zendo Popó Você Não é Popó Diga É É Por favorzinho Por favor Ele Não Está Não Eu Fale Nesse Instante Com Ele Ele Saiu Chame Ele Por favor É A senhora De novo Vá Tá Aí Tá Chama A polícia Vagabundo É Calma Chama Ela Aí Olha Eu Vou Ligar Para Polícia Viu Calma Eu Vou Ligar Para Não Ligue Mais Não Por Palavra Que Baitola Que Tu Que Baitola Deixa eu Dizer Só Uma Palavra Que 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 Baitola Que Agora Eu Não Sei Se Eu Digo Né Vagabundo Eu Acho Que Eu Vou Dizer Não Se A Pessoa Diga Vagabundo Mas Mas tu Tocou A Buzina Oi Tocou Óio Né Tudo Tudo Até Tua Asa A Água É lógico Que A A A Água Não É Asa Tira O que Se Tu Tirou Asa Não É Will Asa Ei Will Alô Alô Quem Tá Falando É Dona Dorinha É É Opa Dona Dorinha Cadê Will Tá Aqui Deixa eu Falar Com ele 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 Tá Passando Telefone Pra Você Por Que Porque Tá Com Telefone Aqui No balcão Ah Passe Pera Por favor Dona Dorinha É Sobra Quem Não Só Que Da Bomba A Bomba Do Gol Dele Oi Oi Will Diga É Will Asa De Frango É Rapaz Deixa Da Tua Frescura Rapaz Asa De Frango Alô Alô Cadê Will Dorinha Oi Cadê Will Não Sobe Hein De O que Asa Que Tá Falando Em Cadê Will Asa De Frango Porque Você Não vai Para Lavar De Roupa É Rapaz É Ele Come Asa Pergunta Sua Mãe Se Comer Asa De Frango Igual P*** Vou Da Sua Mãe Fazer Que Fazer Will Asa Tô Tô Lava De Roupa Rapaz Hoje Tem Avergão Na Sua Cara Olha Ô Todorinha Que 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 Roupa Rapaz Roupa Esquina Roda Uma Bolcinha Filha Da P*** Alô Alô Quem é que tá falando? Não, é que eu queria falar aí com o Willa. Quem fala o que é que quer? Não, era pra saber se eu tinha raça de frango mesmo. Você também tem, e sua mãe também tem. Não! Tem! Você passa debaixo da saia dela, que eu sou a chave da galinha. Se eu falo da p***. Cava a previsão sem vergonha. Diga quem é sem vergonha. Vê os casos de galinha aqui? Ah, eu vou dizer ao Willa, se eu não quer passar o telefone pra ele, fica me esculombando. Ele tá ali na, na calçada. Vê os casos da galinha que ele deu. Essas asas que o Willa tem, que pichilinga tem? Você também tem pichilinga no seu p***. No p***, da sua mãe, do seu pai, tudo isso. Seu filho não é filho de rap***. Ah, pode diga ao Willa que eu não vou mais comprar o gol, não. Rap***, seu filho de rap***. Esse gol tá cheio de pichilinga. Seu filho de rap***. Seu filho de rap***. Seu coito é vergonha. Cachorro não é saudade da p***. O Willa só quer ser aquela minha rap*** que dá asa. Cachorro não é saudade da p***. Aque dra aiSlam. Pegazinha do lamusão. Pegazinha do lamusão. Vocêscam se dizer uma banda nova que é boneca sem vergonha. Como é? Ah néné né banda não mas tu é boneca né? O que é que é a p*** que ele paraíba? Boneca? Chegando entendeu que era boneca sem vergonha era tu? A boneca é sua mãe, filho de rap... Filho de cuno, filha da... Boneca? Alô? Alô, quem é a boneca sem vergonha? Rapaz, você não tem o que fazer... Não, eu quero só saber a boneca que tá falando, né? Não, quem tá falando aqui é a sua mãe, filho de rap... Filho de arrompado. Boneca, sua avó é muito fina. Fina, fina... É, é... Filho de rap... É, é, desculpa aí. Vem aqui, cachorro safado. É, desculpa aí, boneca. Filho de rap... Alô? Alô, é, boneca está, boneca sem vergonha? Oi, eu já tô sabendo mais ou menos quem é, viu? O Dona Vieira ligou pra mim... Desculpa! Ele me disse, ele vai me dizer onde é que você mora, safado. Agora eu vou me pegar, seu filho de rap... Você vai se arrepender do que você tá fazendo, caba sério... E você não é boneca, não? Não, boneca é sua mãe, filho de rap... Filho de arrompado. Boneca? Porque você não vai chamar sua mãe de boneca, que se... Ai, eu não quero malfrante, não, viu? Oi, filho de rap... Não ligue mais pra mim, cachorro. Eu tô sabendo quem é você. Você vai ter uma surpresinha. Você tá pensando que o... O Dona não tá sabendo quem é você, não? Ele já identificou quem é. Não, mas eu não me diga uma coisa, você é boneca mesmo? Não, boneca, boneca... Você vai ver, filho de rap... Vai dizer isso com sua mãe, filho de rap... Cachorro. Agora, tem uma coisa. Quando eu lhe pegar, você possa cavar sua cova, viu? Você possa cavar sua cova que você não vai ficar vindo, não, cachorro. Vai ter essa violência, boneca? Alô? É, os telefones de boneca, sim. Vergonha, é. Rapaz, deixa de frescura, porra. Vai tomar no... É, peraí, a liberção caiu. Caiu, caiu, vinha... Caiu a boca, filho de rap... Boneca? Vai encher o saco da sua mãe, cachorro. Bonequinha? Eu vou, eu vou, eu vou só pegar um facão na cabeça, que o corpo vai cair primeiro e fica a cabeça. Ei, não encher mais o saco, não, filho de rap... Ei, peraí, onde nós somos primo? Eu tenho primo cachorro igual a tu, filho de rap... A minha família não tem dessa laia, não. Ai, não insista, que eu não quero mais o frete, viu, boneca? Vai tomar no... Vai chupar... Do jegue. Que é isso, boneca? Vai coçar seu... Na areia quente, parece que você tá com tela. Pegadinha do... Essa aqui também vai pra monte o Roberto Fragno Marinaldo, o homem que nunca morreu nem tem velho. Ele tem bom, hein? A Cristina, o Damião, a Azileira, a Nil de Soto, todo da Panorama, que é gêmea e campinha grande. É pegadinha de hoje. Se tiver aí, monte por faz. É o 8, 3, 4, 2, 8, 6, 8, 7, 4. Aí, amigatinho, o caba passou, Milton. Passou a pegadinha no chão. Quando tá em vão, pessoal. Passou direitinho. O nome do caba é o Biraci. É só que ele, uma vez, comprou um urso de pelúcia pra namorada dar quase um metro. E a namorada deu um canto de carroceria nele. A namorada botou o chifre. A namorada botou o chifre nele, rapaz. O filho de uma égua, rapaz. A namorada, rapaz, eu vou dizer, a namorada foi. Se eu ganhar nele, botou o chifre. Se ele pegar com o negócio de urso, o apelido dele é burra preta. Vamos ligar agora, vê se ele não desconfia, né? Se desconfiar aí... Uh, ligar aqui e o bicho... É morada deu um urso pra ele, pra ele tá chamando. Alô. Alô, Biraci. Já falo. Boa tarde, tudo bom? Tudo bom. Biraci é aqui da Rezinhos Brinquedos. É porque nós temos uma encomenda pra mandar pro senhor. Queremos saber pra onde é que a gente manda. Como é que é, hom? É o seguinte, passou uma pessoa aqui... Uma menina... É o Chibata, é? Hein? É o Chibata? Não, rapaz. É o Daniel, aqui da Rezinhos Brinquedos. Que passou uma pessoa por aqui pra lhe mandar um encomenda. Ela comprou um presente aqui na loja. E quer mandar pra o senhor. Deixou o nome e pediu... Qual a pessoa que deixou? Não, ela deixou o nome e uma carta, um cartão, né? Pra você, agora pediu... Ela não tem como abrir, né? O cartão tá aqui dentro e com um presente também para o senhor. Um presente muito bonito e ela queria lhe entregar. Hoje mesmo ainda? Sim. Olha, o endereço é Rua Ralcecha. Rua Ralcecha, número 15. Certo. Porque, olha, veja bem, é o seguinte... Ela deixou aqui... É um presente muito bom e tal. Ela é sua namorada, é? Recebeu uma bomba. Não, rapaz. Ela chegou aqui, comprou o presente. Rapaz, olha, eu não sei nem quem é. Não, mas eu não... Eu vou fazer o seguinte... É porque a gente... É norma da empresa, eu não posso assim identificar. Ela deixou um cartão pra você e um presente... E ela comprou aqui com a gente e pediu se a loja poderia entregar. Pra fazer uma surpresa pra ver se você gosta. Agora, é o seguinte, eu vou... Mas não diga que eu disse não, é a Cristina. Cristina? Ela botou aqui... Ela botou... Deixa eu pegar aqui o cartão aqui, peraí. E aí? Ela botou assim... De Cristina... Um presente... É um urso que ela comprou, viu? Nossa. Ela... De Cristina para Burra Preta. É. É você? Não. Porque ela botou... Minha burrinha preta, estou lhe mandando um urso... Para você se lembrar dos nossos mamães... Ela escreveu aqui, né? Rapaz, eu já sei quem é esse carro, isso. Aí a gente manda de que horas, hein? Rapaz, deixa eu... Tomoção, é? Quem? Tomoção, é? Daniel, rapaz. Daniel, c******, Tomoção, meu irmão. Daniel, rapaz. Isso é as maçãs dos cavas. Você... Por que é que você está assim, Burra Preta? É? Burra Preta? Isso é as maçãs dos cavas. Porque esse telefone que tu ligou, não é daqui. Não é daqui. Esse telefone não é daqui. Burra Preta? Oi. Rapaz, o urso é tão bonito, rapaz. Você vai de tempo, quase um metro de altura, rapaz. Ô, urso, bom, não. Foi botou a cagar em mim, foi? Ei? Foi botou a cagar em mim, foi? Foi botou a cagar em mim. Não sei, né? Não sabe, não? Mas manda esse tronado mesmo, assim mesmo. Vou mandar, né? É, manda esse posto mesmo. Chega aqui, se não for muito bom, mata esse infileio. Pronto, foi tá certo. Pô, eu vou... Pronto? Coisa aqui pro pessoal mandar, viu? Pronto. Foi tá certo, Burra Sim. Tá, tá. Até mais, Burra Preta. Tá. Ô, cabia fuleira do gato. Descobriu, não que era eu, mas... Agora eu fiquei enrocato, que esse bicho dentro descobriu. Senhor, amor. Liga aí.